Música Patizado com o nome de Jaco, ele nasceu em 1183 na antiga Kramien, hoje Cracóvia, na Polônia. Alguns biógrafos dizem que pertencia à piedosa família Odrovas, da pequena nobreza local. Desde cedo, aprendeu a bondade e a caridade, despertando assim sua vocação religiosa. Antes de ingressar na Ordem dos Predicadores de São Domingos, ele era cônigo na sua cidade natal. Foi em Roma que conheceu Domingos de Gusmão, fundador de uma nova ordem, a dos Padres Predicadores. Pediu seu ingresso e foi aceito na nova congregação. Depois de um breve noviciado, concluído em Bolonha, provavelmente em 1221, vestiu o hábito dominicano e tomou o nome de Frei Jacinto. Na ocasião, foi o próprio São Domingos que o enviou de volta à sua pátria, com um companheiro, Frei Henrique da Morávia. Assim, iniciou sua missão de grande pregador. O trabalho que ele teria de desenvolver na Polônia, fora claramente fixado pelo fundador. Jacinto fundou em Cracóvia, o mosteiro da Ordem de São Domingos. Depois de pregar por toda a diocese, mandou alguns dominicanos missionários para Prússia, Suécia e Dinamarca, pois esses países pagãos careciam de evangelização. O grande afluxo de religiosos à nova ordem permitiu, em 1225, por ocasião do capítulo provincial, que se dedicasse à fundação de cinco novos mosteiros na Polônia e na Boêmia. Passados três anos, após ter participado do capítulo geral da ordem em Paris, foi para Kiev, na Rússia, onde desenvolveu mais uma eficiente missão evangelizadora, levando a ordem dos dominicanos para aquela região. Jacinto foi um incansável pregador da palavra de Cristo e um dos mais pródigos colaboradores do estabelecimento da nova ordem naquelas regiões tão distantes de Roma. Foram 40 anos de intensa vida missionária. No dia 15 de agosto de 1257, morreu no mosteiro de Cracóvia, Polônia, consumido pelas fadigas aos 72 anos de idade. Considerado pelos biógrafos uma das glórias da ordem dominicana, foi canonizado em 1524 pelo Papa Clemente VII. A festa de São Jacinto, o apóstolo da Polônia, era tradicionalmente celebrada um dia depois da sua morte, mas em razão da veneração da Assunção de Maria, foi transferido para o dia 17 de agosto. São Jacinto, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.